O sul matogrossense de Campo Grande, na adolescência mudou-se com a família para João Pessoa e sob a influência nordestina, tinha como sua raiz musical o forró. Gabriel Diniz iniciou sua carreira como músico, cantando em festas na faculdade, onde estudava engenharia elétrica. Reuniu-se com amigos da escola e criou a Banda de Garagem, se tornando a sensação entre os jovens da cidade. Esses foram os primeiros passos da caminhada do cantor que, a partir daí, foi visto pelos empresários locais da música e foi convidado para ser vocalista de uma banda de fato comercial. O libriano extrovertido José Gabriel de Souza Diniz mudou-se para Recife e assumiu a responsabilidade de estar à frente das bandas Capim Comel e Cavaleiros do Forró. Com isso, ele ganhou notoriedade e passou a ser conhecido em todo o Nordeste. Mas Gabriel, com muita personalidade, almejava tocar um projeto próprio. Foi daí que surgiu Gabriel Diniz e Forró na Farra, que o tornou referência no forró e, com irreverência e carisma, conquistou cada dia mais público. Seu repertório era composto por músicas românticas como Teus Olhos e O Amor Me Pegou e outras bem irreverentes como Saveiro do Papai. Outro quesito pelo qual Gabriel chamava atenção era o figurino autêntico. Sempre com roupas com cara jovem, o cantor mostrava que não seguia moda e, sim, ditava moda. Seu estilo musical era uma mistura de forró estilizado com o pagode baiano que chamava atenção do público. Gabriel inovou ao dar destaque à percussão no forró, ainda que ele passeasse muito bem entre o sertanejo, no mix chamado de forronejo. Suas melodias, sua voz e suas letras se encaixavam nos dois estilos e, com essa versatilidade, ele começou a se tornar um nome muito lembrado nos dois meios. Tudo mudou e ganhou mais escala quando o cantor comprou pra si a música da moça do Tinder. Jennifer fez sua carreira ter uma ascensão meteórica, proporcionando a Gabriel o reconhecimento nacional. Jennifer se tornou o hit do verão de 2019. A canção faz parte do último álbum do cantor. Antes disso, porém, o artista já contava com oito produções, com participações de nomes como Wesley Safadão, Cristiano Araújo e Léo Santana. Gabriel levava felicidade e conforto pra todos que entravam em contato com sua arte, dono de um sorriso encantador e sempre preocupado em agradar o próximo. Infelizmente, sua promissora carreira foi interrompida no dia 27 de maio de 2019. Gabriel viajava de Feira de Santana pra Maceió pra se encontrar com os pais e comemorar o aniversário de sua noiva, Caroline Calheiros. O avião em que o cantor estava caiu e deixou três mortos, entre eles o artista que faleceu aos 28 anos. Sua morte repercutiu nacional e internacionalmente, mexendo com todos aqueles que compartilharam momentos com sua música. Gabriel deixou os pais Cizinato Diniz e Ana Maria Diniz e a irmã Milena Diniz. Sua estrela agora brilha no coração dos seus fãs, que mantém sua memória viva através do Instagram Memórias do GD. Amém. 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 Amém.